Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para o primeiro gameplay de Motorsports Manager no canal. Vamos aqui galera, eu vou mostrar para vocês esse jogo da SEGA, mesmo que foi o jogo do Google Manager, é um jogo de gerenciamento de equipes de corrida e eu vou dar para vocês as dicas aí para você iniciar e aprender bem o game, beleza galera? Vamos então assistir aí o finalzinho da abertura e já ir direto para o game, vamos lá! Então vamos aí galera, vamos para começar um novo jogo do jeito que eu recomendo para vocês. Se vocês entendem o inglês aí, porque o jogo não tem tradução para português, marca aqui para que você tenha auxílio nos tutoriais no começo aí, toda vez que aparecer alguma coisa nova, vai vir um tutorial te mostrando a fazer, tá galera? Eu vou desmarcar porque senão o tutorial aparece de repente do nada e tem uma mensagem muito grande que te ensina a fazer, aquele tipo de tutorial que te ensina tudo mesmo. Você vai ter que clicar no objetivo certo para continuar o tutorial, senão ele não continua, então eu vou tirar o tutorial aqui, porque a gente já vai fazendo as coisas. E como é para gravar, eu vou colocar o tempo das sessões, a duração das sessões, das corridas, eu vou colocar no curto, que seria de 12 a 20 voltas em média. É legal jogar com o médio, porque o médio vai dar muita emoção, são 30 a 40 voltas em média, então isso quer dizer que vão ter pistas de 23 voltas e vão ter pistas de 40 voltas. Então, 40 também é meio difícil, mas eu ainda não tinha pego nenhum ainda não. Mas eu vou colocar no short para ficar as gravações mais curtas, tá? Porque o meu objetivo nesse jogo é te ensinar as manhas aqui, o básico para você seguir depois. E deixo aqui no dólar mesmo, só tem dólar, euro ou libra, esterlina. E o formato dia, mês e ano, como a gente está acostumado, não americano, mês, dia e ano, tá? Autosave sempre bom, galera, ele sempre vai salvar o dia seguinte à corrida. E ali na opção tem como você marcar para salvar 3, criar 3 autosaves, tá? A galera que está acostumada com o FM aí sabe que a cega gosta disso, autosave salva 3, passa diferente, porque aí ele acaba criando 3 backups para o seu save, tá? Então, às vezes, danificou um save, você volta no outro save que foi salvo logo anteriormente, você já continua a sua carreira lá. Vamos lá, continua. Vamos criar aqui o personagem, tá? Bem, bem personalizável. Deixa eu botar a datinha de nascimento aqui. 8 do 9 do 88, mocando place. Brasileiro, vamos lá. South America, South America. E aqui, galera, não vai mexer, você vai mexer depois no quadrinho aqui, tá? O backstory dele, tá? Como que você chegou até o mundo das corridas. É um ex-piloto que vai dar a moral de ex-piloto para todos os seus pilotos, vão ter moral mais 30 do que o normal. Ex-engenheiro que o desenvolvimento de partes do carro vai demorar um dia a menos. O financial, que é o cara que vai ter dinheiro, então todos os pagamentos vão ser 5%. Você vai ter 5% de desconto em tudo que você comprar. E o político, que vocês vão ver as votações aí da sua categoria, nas decisões, toda sessão, seu voto é simples. Se você se absteira no voto seguinte, você tem esse voto que você absteira, tá? Nesse caso, toda sessão você vai ter 4 votos. Então você vai controlar, porque são 10 votos, basicamente, a não ser que alguém tenha se abstevido anteriormente. Então você vai controlar aqui, com esses 4 votos, você vai controlar a política da sua categoria, tá? Então tudo que for decidir, bem dizer, você vai decidir. Eu prefiro jogar como ex-piloto, porque 30 de moral para o piloto é muita coisa, tá? A moral influencia muito na pilotagem do cara. Então, eu gosto muito dessa aqui, vamos continuar desse jeito. Gênero masculino e feminino. Tom de cor tá aqui, tom de pele. Tipo de cabelo, tá? Vamos ver aqui. Nossa, que cabeleira black power, mano, louca demais. Vamos colocar esse aqui, aquela entrada de careca ali. Vamos botar, deve ter barbudo aqui, né, irmão? Aí, ó, essa barba eu curti. Vou botar meu óculos aqui de leves. Esse aqui tá meio grosso pra mim, tem que ser esse quadradinho aqui. A cor de cabelo é essa mesmo, né? Tá muito ruiva ali. Essa aqui mesmo. Vamos continuar. E aí, galera, a gente tem as três categorias, tá? A WMC, World Motorsport Championship, que ela é a Fórmula 1. Vocês vão ver que existem várias referências das equipes. As equipes têm a mesma sinalidade, as mesmas cores. Os pilotos, por exemplo, numa equipe que é alemã, que é igualzinha a Mercedes, tem um britânico que é negro, e tem... cujo sobrenome começa com H, igual Hamilton. Tem um alemão cujo sobrenome começa com R. Mas aí eles têm pilotos femininos, né? Então eles vão misturando isso também. A Asia Pacific Super Cup, que é como se fosse uma segunda divisão. E aqui eu vou recomendar pra vocês, pra quem quiser aprender. Começa na European Race Series, tá? Lembrando que você tem subida de divisão. Quem ganhar... Quando você ganha uma divisão aqui, você escolhe subir ou não, tá? É a sua escolha. Você sobe. Se você ganhar aqui, você sobe. O último colocado desce, tá? Então, eu prefiro começar aqui, pra você ter uma noção da jogabilidade, de tudo que você pode fazer, de tudo que você não pode fazer. Outra coisa. Aqui vocês estão vendo que são 10 corridas, tá? São 6 localidades só. Então são 6 países, são 6 pistas diferentes, porque algumas vão se repetir. E, nesse caso, vão só mudar o traçado das pistas. Tem algumas pistas que só tem um traçado, mas a maioria consegue mudar. Vocês podem ver que aqui são 16 eventos em 16 locais diferentes. Aqui são 11 em 9 locais diferentes, tá? Nesse aqui são 10 em 6 locais diferentes. Então, até o tempo de viagem, essas coisas assim, vai favorecer bastante. O que que são as... Aqui, a qualidade do campeonato, você pode ver que é bem baixa, tá? É bem baixo mesmo. A média de times, a média da qualidade do carro, a qualidade dos pilotos, a qualidade do HQ do time, a qualidade do staff do time, da equipe, e a qualidade do patrocínio que a gente recebe. Então, eu prefiro começar aqui e... Exatamente pra poder aprender, tá? Vamos lá. Então, como eu recomendo você começar? Começa na European Race Series, que é a última. Verdinha aí, ó. É RS. Teoricamente, no começo ela é só na Europa, né? Mas já me sugeriram ir pra China. Então, teve uma pista na China, uma das vezes que eu joguei. Então, é isso, galera. Bom, a gente tem as 10 equipes, tá? Da última, da pressão mais baixa, como vocês podem ver, do orçamento mais baixo e da posição que é esperada dela, dessa, tá? Aqui, a qualidade do carro, tá? Aqui, o que eu tô falando com vocês. ZRT, Archer, Dragon, que é a chinesa que tem muito dinheiro, tá? Octane tem 3,5 também, ó. A Dragon e Octane tem bastante dinheiro. E a Garuda e a Eastwood Motorsport também, galera. Então, o que eu recomendo pra vocês? Tem uma brasileira, se quiser aí, pelo patriotismo, fazer a copersuca do Fittipaldi aí, beleza? Mas eu recomendo que vocês façam o seguinte, tá? Começa com a Garuda, que é a indiana. Garuda Racing, tá? Por que começar com ela? Ela tem, no primeiro ano, o melhor carro do campeonato. Disparado, vai ser sempre o melhor carro. Ela tem, no primeiro ano, os melhores pilotos. E esses pilotos, um tem 39, o outro tem 40 anos. Então, quando chegar no final da... Eles vão começar como os melhores, e quando chegar no final do campeonato, eles já vão estar quase sendo os piores pilotos do grid. E uma vantagem, galera. Eles se aposentam após a primeira temporada. Então, você consegue reformular a sua equipe de pilotos logo após a primeira temporada. Você consegue ganhar o campeonato, ganhar o campeonato de pilotos, ganhar o campeonato de montadoras, e já trazer pilotos bons pra ser seus dois primeiros pilotos, seus pilotos titulares, perdão, e seus pilotos reservas, tá? Então, eu recomendo que vocês peguem isso. Ah, Mocano, mas a pressão é alta, apesar disso tudo, é fácil conseguir o título na primeira temporada, tá? É... Outra coisa, vocês estão vendo que aqui tá amarelinho. Isso aqui é só porque a gente não tá tendo patrocinadores bons agora, mas ainda só tem um patrocinador, que é a Deutsche Air, como vocês podem ver. Os outros patrocinadores vão aparecendo durante a temporada, tá? Então, não se preocupa com isso. Vamos lá. Mas lembrando, a Octane também é uma empresa muito boa, uma equipe muito boa, dá pra vocês seguirem com ela também. Eu recomendo essa equipe que eu achei mais tranquilo, porque é a melhor equipe do grid disparado. Então, você vai conseguir aprender o jogo e não passar aperto. Pelo menos na primeira temporada, você não vai passar aperto pra ganhar, pra poder desenvolver o carro, pra nada, tá? Bom, galera, voltamos aí então pra tela inicial do jogo, tá? Aqui seus pilotos e suas classificações, suas categorias, o seu carro. Aqui é a situação do seu emprego, tá, galera? Aqui o carro, todos os status, né? Como eu mostrei pra vocês, o nosso carro é o melhor grid, a média é essa aqui de carros. Nossos pilotos são os melhores do grid, a média tá aqui, nosso HQ é o melhor de todos, nosso staff é o melhor de todos, só nossos patrocinadores que não são bons, mas aqui, ó, tem sete patrocinadores pra gente decidir, tá? Vamos lá, a gente vai vendo aqui, não tô nem aí pros pilotos, isso aqui são só mensagens de boas-vindas. E aqui o nosso chairman, que é o nosso dono, né? Pergunta aqui o que a gente quer alcançar de objetivo. Na primeira temporada, galera, é fácil ganhar com a Garuda, tá? Com a Garuda, vamos colocar aqui primeiro, porque ele vai dar 2 milhões pra gente por corrida. Tá dando 18 milhões aqui, não sei porquê não, mas tinha que estar 20 milhões e meio aqui, porque, né, são 10 corridas. Primeiro colocado, problema não. Aí se você vai ver aqui, ó, que nosso objetivo é primeiro, aqui depois vai aparecer aqui, ó, nosso objetivo é primeiro, você vai perguntar se tá feliz, se não tá feliz, etc. Tá? Vamos lá nos patrocinadores, como eu disse pra vocês. Aqui é nosso carro liso, a gente só consegue patrocinador do nível 3 estrelas até agora. A gente vai conseguir por conta de tudo que tá aqui, ó, essa média que tá aqui, a marketabilidade, né, a atratividade de marketing do carro. Então a gente já tem, só tem uma. Aqui não tem, é, não tá oferecendo, tá? Vamos nesse aqui, que esse aqui não vai mudar nada. Você vem aqui, isso aqui é o pagamento que ele já vai te dar à vista, isso aqui é o pagamento que ele vai te dar por corrida, tá? Então você vem aqui, vou aceitar essa aqui que é a única, já ganhei 500 mil, ó. Beleza, então ela veio pra cá, o Brutus Tires, que já é o pneu, mas aqui, ó, o carro não quer virar, que bom, hein? Beleza, o carro não quer virar, mas tá aqui, ó, Brutus Tires. Vamos ver aqui também, só tem uma oferta no slot 4, Kashima. Não, por 13 corridas, hein? Não vai dar dinheiro à vista, mas vai dar 300 mil por corrida. Não tem problema, galera, aqui tá de boa. Será que se eu mexer aqui vai? Não. Ó, ia. E agora aqui, galera, nessa última aqui, a gente tem duas ofertas, dá pra escolher. 4 milhões por 12 corridas, 4 milhões à vista, e 12 corridas sem ganhar nada, ou 9 corridas sem a 350 mil. Se a gente fizer a conta de 350 mil vezes 9, vai dar 3 milhões e meio, 3 milhões e 150, 3 milhões, 350, tá? Não. 350, 3 milhões e 150, em 9 corridas. Então, 9 corridas, mais 2, mais 3, mais 1 milhão. É, não. Essa aqui tá valendo mais, tá, galera? Faz a conta, 350 mil vezes 9, vai dar mais do que 4 milhões por 12, tá? Vamos fazer uma conta aqui rápida, galera. É, 4 milhões, dividido por 12 corridas. 333 mil por corrida, então não compensa, galera. É melhor a gente pegar a outra ali, por mais que não vai dar o dinheiro à vista, às vezes é bom você pegar o dinheiro à vista, mas essa aqui, no final das contas, vai dar mais dinheiro, e vai liberar mais rápido, um patrocínio melhor, lá no final, entendeu? Eu prefiro fazer esse tipo de conta. Aqui, nessas aqui, galera, são as empresas que dão dinheiro pra gente por objetivo. Essa aqui, por exemplo, se a gente ficar acima de 11º, tá ali, logo após a bandeirinha da Alemanha, é... a gente ganha 300 mil. Então não é muito boa. Vamos ver as ofertas que a gente tem aqui. 3 estrelas, sexto pra cima, 700 mil. 10 corridas, 3 corridas, aqui ainda vai dar 300 mil à vista, né? Bom, eu tô achando que essa aqui da Chifre é melhor, porque quinto, ganhar 800 mil é muito melhor, apesar dessa aqui, 3 corridas só. Não, vamos pegar essa aqui, porque é garantia, tá? Aqui a gente ainda vai ter uma. Geralmente, galera, as 3 estrelas, as 4 estrelas, já começam a pagar 1 milhão, 1 milhão e 200, mas vai ficar segundo pra cima. Então, já é um pouco mais arriscado, mas como eu disse pra vocês no começo, nas primeiras corridas, é excelente. Galera, o que a gente tem que fazer, tá? Primeira coisa, vem aqui na abinha do carro, e vem aqui no Improve Parts, tá? Todas essas informações aqui, ó, Performance, essa aqui é a qualidade do seu, no caso, dos freios, tá? 207, 216 do motor, 150 da engine, da front wing, da asa, e 150 da asa também. Tá escrito Spec Part, galera, porque essa parte é específica, ela é, digamos, especial, tá? Todas as equipes têm a mesma asa dianteira e a mesma asa traseira. Nas votações que a gente tem das corridas, da nossa categoria, perdão, a gente vai escolher, entre outras coisas, por exemplo, escolher retirar essa parte especial ou incluir outra parte especial, tá? Isso a gente vai ver depois, mais pra frente. Então, o que a gente tem que fazer? E aqui, Reliability, é a qualidade dessa peça. Então, durante a corrida, se ela chegar no vermelhinho aqui, a chance dela quebrar é grande. Então, chegou no vermelhinho, você tem que parar o carro, pra poder consertar e continuar a corrida. Então, o que eu recomendo pra vocês fazerem, e essa é uma facilidade da Garuda, seu carro já é o melhor, já tem as melhores peças. Investe primeiro aqui, você vai vir aqui no Auto Fill, do lado direito, do Reliability, não sei se é Reliability, ou Reliability, acho que é Reliability. Vem no Auto Fill, tá? Você vai ver que foi 20 pra eles, então, ele vai melhorar as duas, as quatro asas, as duas asas dianteiras e as duas traseiras. Vai ir, tá em 80%, vai ir pra 100%, vocês vão ver isso. Então, vem aqui pra 20, se você quiser, você pode mudar, mas vai atrasar o tempo aqui, ó. E como aqui a gente não vai mexer, deixa aqui 20 mesmo, só apertar o Auto Fill, ele escolher as peças que vai ser mais rápido. Três horas antes da próxima corrida, que é em 16 dias, que é essa aqui, na Rússia, ele vai acabar essa melhoria, então a gente já vai chegar lá, com duas partes já, 100%, beleza, galera? e o que que eu vou recomendar pra vocês já, no começo também, tá? Você vem no Scouting, aqui embaixo, ou o mouse aqui, você vai pesquisar pilotos, clicando aqui no nomezinho deles, tá? Existem alguns pilotos que eu recomendo vocês pesquisarem antes, porque eu sei que pra segunda temporada, eles vão ser os melhores do grid, também, tá? Deixa eu ver se eu acho eles aqui, não tem busca de pilotos, podia ter uma barra de buscas, né? Mas não tem, deixa eu fazer aqui, e vamos ir direto, nos que estão sem, vem filhão, vem filhão, aqui, cadê os que eu sei que são bons? Lissandro Cruz, tá? Esse aqui eu sei que é bom, pode fazer o Scout nele, e é novo, tá? 23 anos, venezuelano, o Rafael Rodrigues, eu sei que é bom, e a Sophie Sevilla, eu sei que é boa também, tá? Tem outro também, um argentino, que chama De Oeste, Cristiano De Oeste, tá? Pode procurar esse aqui também, olha lá, ele tá tendo aqui, seria a Fórmula 1, mas no final do ano ele é dispensado, galera, então, ele é muito bom, principalmente como piloto de teste, porque esse feedback dele ali embaixo, o penúltimo item ali, Cornering, Consistência, Feedback, lá, Fitness, Feedback, Focus, o feedback entre 15 e 17, o feedback dele é 17, o feedback vai ser usado nas sessões de treino, pra você ter noção de como que tá o seu desenvolvimento do carro, tá? Então você vai achar a configuração do carro, antes de, mais rápido do que com piloto com feedback baixo, tá? Lorenzo Mori também é bom, tá? Mas, deixa eu ver aqui, existem outros dois, deixa eu ver se eu consigo achá-los, tem um britânico, aliás, tem uma mulher, não, não é Smith, tem um britânico, Harry Chapman, aqui ó, Harry Chapman, é aqui ó, esse aqui na verdade, falei que o sobrenome era H, mas na verdade, o nome dele que é com H, que seria o Hamilton, Apesar de estar com 31 anos, deixa eu ver aqui, Amanda Cavalcanti, não, é galera, eu procurei aqui, não achei, tá? Mas é por quê? E aí a gente já vai passar para uma próxima etapa, que é o que eu digo para vocês, tá? Quando você for campeão da categoria, você vai escolher entre subir ou não para a próxima categoria, eu recomendo para vocês, mesmo nesse save para você aprender, você vir aqui no seu HQ e construir aqui ó, bem dizer, todos esses prédios aqui, antes de ir para a próxima categoria, porque é muito difícil a próxima categoria, parece que não, mas é muito difícil, então, eu te recomendo já, assim que você começar o jogo que a gente vai fazer aqui, é fazer o seguinte, tá? Você pode construir ou o centro de telemetria, ou esse aqui, e-handling, development, ou o túnel de vento, o inched túnel, tá? Esses três aqui, você vai construir e já vai ficar muito bom. Para quê? Para você desenvolver o carro. Outros dois que eu recomendo muito, 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 são esses dois aqui, o forecasting, que é onde você vai ter a previsão do tempo, você vai conseguir saber a condição do tempo, bem antes das outras equipes que não tem isso aqui, claro, e esse scouting facility, que é onde vai abrir mais pilotos para você conhecer antes, então, por isso que eu não achei alguns pilotos que eu estava querendo ali, e, porque eu já tinha instalado esse aqui, e não instalei aqui ainda, tá? Então, é, vamos, deixa eu colocar aqui primeiro, deixa eu ver, vamos colocar o centro de telemetria aqui de uma vez, build, tá? Vai custar 56 mil por corrida, não tem problema, tá? Tem que custar mesmo, demora 20 semanas para ficar pronto, custa 5 milhões e 250, build. Você vai ver aqui, nós estamos com 4 milhões e meio, mas ainda assim, você tem a opção de confirmar, o seu patrão deixa construído, tá galera? Então, constrói aqui. Se você quiser dar um upgrade, as construções que já existem, a gente tem o centro de design, a fábrica, a pista de teste, e o staff center, né? Que é onde os nossos mecânicos, toda a nossa equipe fica alojada. Você pode vir aqui e fazer o upgrade dele, tá? Clicando aqui, tá o valor. Aqui agora é claro que eles não vão deixar, porque nós já estamos com a conta negativa, tá? Então, o que eu recomendo sempre é isso, galera, chegar e já buscar desenvolver o seu HQ, o quanto antes, tá? Ter vários equipamentos, várias, várias instalações, o quanto antes. Outra coisa, antes da gente continuar o filme, o jogo, né? Continuar, começar, bem dizendo, isso tudo aqui é antes, eu ainda não dei continuar, eu tô no primeiro dia, deixa eu ver, cadê o que? Primeiro de março de 2016, é o primeiro dia da temporada. A gente vem aqui em finanças, e tá vendo aqui, set budget of next year's car. O que é isso, tá? É onde a gente vai escolher o quanto a gente vai gastar por corrida, tipo, depositando na continha, que vai vir o ano que vem, quando a gente for desenvolver o carro do ano que vem. Por quê? Esse carro aqui que a gente tem esse ano, que é o melhor do grid, que não sei o quê, acabou a corrida, acabou o carro, o ano que vem tem que desenvolver outro. Então, eu já recomendo pra vocês, vir aqui nas finanças, e já colocar aqui no custo de um milhão, tá? É alto, é alto, mas a gente já vai ter um carro competitivo, já no segundo ano também. Então, você já confirma. Então, todo ano ele vai tirar um milhão aqui, ó. Então, neste momento, neste momento, a gente estaria fazendo por corrida menos 670 mil, tá? O campeão ganha, dessa categoria, ganha 13 milhões e meio de dólares. Então, não tem problema, a gente ia chegar lá no final com menos 6 milhões e 700 mil, mas a gente teria como abater isso. E também, galera, mas isso, a gente tem que ficar de olho, porque como eu disse pra vocês, os patrocinadores, dependendo da corrida, a gente vai ganhar mais, né? Mais dinheiro, a gente pode ir alcançando os objetivos, que tá aqui o prize money, que também não tá aqui, que só a gente escolhe antes da corrida, e também podem aparecer alguns dilemas no meio do caminho, que a gente vai ter que gastar dinheiro. Bom, galera, então nós vamos encerrando este primeiro vídeo por aqui, que nós vamos pra corrida nos próximos vídeos, tá? Eu não vou fazer mais, assim, a explicação toda antes das corridas, e a gente tem aí 10 corridas no campeonato, então eu vou mostrar direto as corridas nos próximos vídeos, beleza, galera? Já tá pipocando aí no ar o link pra você se inscrever no canal, pra você acompanhar vídeos de outros games que tem no canal, e, é claro, peço pra você comparecer aí, beleza, galera? Bom, então é isso, aquele abraço, e valeu!